Olá, aqui é o Victor Palanti e vamos falar agora de uma creatina, de uma marca que é extremamente polêmica. Talvez um dos vídeos mais assistidos no meu canal é o que eu falo sobre a Whey Protein da Ravena. Por quê? Porque a Whey Protein Ravena é barato e a tabela diz que ela é muito boa, porém, muitas pessoas acreditam que a tabela não entrega o que realmente o produto confere. Então, muita gente queria que passasse por laudo e até está nos planos de realmente testar em laboratório para tirar a prova, porque o custo-benefício vale muito. Então, aí fica a dúvida, será que realmente o produto entrega o que está na tabela nutricional dela? Então, esse é um ponto aí que fez o vídeo também viralizar bastante e é um dos mais assistidos aqui do nosso canal. Bom, eles têm também a creatina, não tem estoque aqui, mas a creatina deles é a padrão micronizada e se você olhar atrás aqui, 3 gramas de creatina para um dosador de 3 gramas, ou seja, não tem mistura de nada, não tem açúcar, é uma creatina pura. Novamente, a gente não tem um laudo, a gente não tem uma garantia científica laboratorial de que realmente entrega o que se propõe. Também não temos muitas informações sobre a empresa, mas o que temos à nossa disposição aqui mostra que é um produto bom. Agora, a gente não consegue saber se realmente o que nós temos à disposição traz ou não a verdade. E eu também encontrei um combo no submarino, que é o whey protein deles, o 5W, que pesa 2 quilos, mais uma creatina de 100 gramas por somente R$68. De fato, é um preço muito, muito, muito baixo, né? Porque é uma creatina, é uma whey protein que teoricamente entrega uma boa gramagem de proteínas, também a creatina deles que é pura, e tudo isso aqui por R$68, né? Sendo que em muitas marcas, só a creatina seria R$68, né? Ou então, até nem a creatina seria R$68, né? Seria até mais do que isso, dependendo da marca. Portanto, mais uma vez, quem quiser testar, pode testar, mas a gente não tem como saber o que de fato é verdade, o que não é, sem que a gente consiga ter um laudo, uma prova científica, de que realmente o pó que tem é o pó que tá falando na tabela nutricional. Beleza? Então é isso, bora ver as outras análises pra você escolher a creatina que você mais deseja, que mais se encaixa com o seu bolso e que vai entregar os resultados que você busca. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.